Música Ora se não for o Senhor que estiver ao nosso lado Nossos inimigos nos teriam engolidos vivos Mas o Senhor está conosco O Todo-Poderoso nos protege Debaixo das suas asas não serei ferido Ora se não for o Senhor que estiver ao nosso lado Nossos inimigos nos teriam engolidos vivos Mas o Senhor está conosco O Todo-Poderoso nos protege Debaixo das suas asas não serei ferido Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Nosso lado Nosso lado Nossos inimigos nos teriam engolidos vivos Mas o Senhor está conosco O Todo-Poderoso nos protege Debaixo do seu abrigo Debaixo das suas asas não serei ferido Nunca estarei só Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Nunca estarei só Jesus está comigo Estou sendo Debaixo do seu abrigo Nunca estarei só Nunca estarei só Antes da sua Nunca estarei só Jesus está comigo Estou seguro Embaixo do seu amigo